Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre esse romance aqui, ó, historiador da escritora norte-americana Elisabeth Kostova. Deixa aqui, é um livro de 2005. E é um romance histórico cheio de mistérios a serem resolvidos. Não sei se dá pra vocês identificarem aqui essa figura da capa, mas enfim, tudo o que acontece aqui neste livro está envolvendo uma figura que seria ali a mistura do Drácula, do Bram Stoker, com o Vlad Tepsch. Também conhecido como Vlad III, como Vlad o Dragão e principalmente como Vlad o Empalador. Então aqui nós vamos ter uma mistura do personagem criado pelo Bram Stoker com o personagem da vida real. Então tá, essa aqui é a figura central deste romance. E aqui você tem uma narrativa que se desenvolve em pelo menos três linhas temporais diferentes. Então a primeira e provavelmente a principal aqui deste livro se passa ali pelos anos 70. Nós temos uma adolescente de 16 anos, muito curiosa, muito interessada no trabalho do pai, que é um historiador. E um belo dia tá lá entediada, tem nada pra fazer, tá na biblioteca do pai. E aí ela resolve mexer naquela última prateleira, sabe? Aquela em que ninguém mexe porque dá trabalho, você tem que pegar a escadinha pra subir. Então, é lá que ela vai encontrar um livro muito estranho, muito sinistro. Tem um dragão na capa e só o que se lê ali é o título daquele livro. Drácula. Mas não, não se trata de um exemplar de Drácula de Bram Stoker. É um livro meio que em branco, sabe? E tem umas cartas sinistras guardadas junto a este livro também. Bem, ela resolve perguntar pro pai o que é aquilo tudo. E aí é o seguinte, o trabalho do pai envolve muitas viagens aí por locais históricos, busca por relíquias e coisas do tipo. E ele tem o costume de levar a filha junto nessas viagens. De modo que é em meio a uma viagem dessas, né, em paradas, em hotéis e, sei lá, cafés, que este senhor vai contar pra sua filha a história por trás daquele livro esquisito que ela encontrou. Então, tudo começa com ele contando como ele encontrou aquele livro. E a história é até interessante. A gente já vai chegar lá. Então, é por meio dessas histórias do pai que nós vamos entrar em contato com a segunda linha narrativa do livro, que é quando este historiador era apenas um jovem estudante de história na universidade. O belo dia ele fica até tarde estudando na biblioteca da faculdade. E aí, na hora de arrumar ali a mesa em que ele estava estudando, né, arrumar sua bagunça de cadernos, livros e tudo mais, ele encontra um livro estranho. É esse livro sinistro aí. Então, a primeira coisa que ele faz é tentar devolver este livro. E aí ele descobre que aquele livro não fazia parte do acervo da biblioteca. Alguém deixou aquele livro ali. Então, ele resolve, sei lá, largar aquele livro num cantinho. Só que esse livro tem uma estranha... como é que vamos dizer? Um estranho jeito de voltar para o meio das coisas deste estudante. Então, ele resolve contar sobre esse livro esquisitão para o professor dele, que é, na verdade, ali o seu orientador. Ou seja, um professor bem mais próximo a ele. Bem, ele vai contar essa história para o professor. E o professor vai achar aquilo tudo muito curioso. Mesmo porque ele também, quando jovem estudante ali na mesma universidade, recebeu, né, entre muitas aspas, um livro diferentão, esquisito, como este aí. Bem parecido, aliás. Só muda o tipo de encadernação e tudo, mas a capa é a mesma, né? Você tem o desenho de um dragão. Esqueci de falar do dragão. Dragão é importante. E a palavra Drácula ali na capa é um livro em branco, enfim. Ele mostra esse livro para o aluno e começa a contar a história de como ele encontrou este livro. Então, aqui entra a terceira linha narrativa, que é a história deste professor quando jovem, lá nos anos, sei lá, final dos anos 20, começo dos anos 30. Então, nós temos uma história dentro da história, dentro da história, que será contada por meio de flashbacks, né, por meio das memórias aí dessas pessoas que estão contando suas histórias, e também por meio de cartas. Esta história específica do professor começa a ser contada para o seu aluno como flashback mesmo, né? Ele vai se lembrando ali, vai contando a história para o rapaz, oralmente, mas ela será interrompida, porque este professor será raptado. E assim, a polícia vai encontrar sangue deste professor em seu escritório. Então, o restante da história dele será contada através de cartas antigas que ele deixou. Na verdade, para mim, esta parte da história teria ficado muito mais interessante se fossem ali, ao invés de cartas, entradas de diário. Na boa, ninguém escreve cartas daquele jeito. Vocês já leram A Sombra do Vento, do Zafon? Sabe aquele momento, cartas na Sombra do Vento? São cartas imensas. Quem é que escreve cartas daquele, com trechos de diálogos ali no meio, sabe? Quando você pegar este livro para ler, você também vai estranhar essas cartas. Ninguém, ninguém escreve daquele jeito, nem nos anos 20. De modo que, note, a autora se inspira não só na personagem que o Bram Stoker criou, entre aspas, né? Na verdade, ele fez uma mistura também com lendas de vampiros. Ela se inspira na história do Bram Stoker, não só para criar a sua versão de Drácula, como também na forma do livro do Bram Stoker. A questão é que o livro dele não é apenas um livro epistolar. Você tem a narrativa base, as cartas se entrelaçam perfeitamente à narrativa base, e você tem também, não apenas cartas, mas você tem entradas de diário. Aí sim, me parece uma escrita bem mais livre, fluxo de consciência lá, chame do que quiser, não é mesmo? E naquele livro você também tem as notícias, recortes de notícias da época, notícias de jornal, digo. Então, aqui só tem essas cartas esquisitas, mas tá. Nós temos aqui, pelo menos, então, dois mistérios a serem resolvidos. O primeiro deles, talvez o mais sinistro, seja qual é a origem desses livros esquisitos, que são deixados aí para esses alunos de história. E o segundo mistério é onde está aquele professor raptado, porque, afinal de contas, ok, encontraram sangue no escritório, mas não encontraram o seu corpo. Então, onde está esse professor e por quem ele foi raptado? De volta à narrativa mais antiga aqui deste livro, que é a desse professor, nós vamos ler sobre como ele ficou obcecado pela lenda, entre aspas, do Conde Drácula. Então, ele vai fazer uma investigação minuciosa a respeito do Drácula histórico, e esta é realmente a parte interessante aqui deste livro. Você percebe que a autora fez uma extensa pesquisa e colocou tudo aqui para a gente. Você tem história da Transilvânia, você tem história da família do Drácula, você tem as histórias, né, as lendas também que foram contadas a respeito da figura histórica, você tem comparações com o Drácula do Bram Stoker aqui neste livro. Então, toda essa parte mais, eu vou chamar de teórica, tá? Toda essa parte mais teórica deste livro é excelente. O problema são essas traminhas aí, bom, enfim, vou deixar as reclamações para a trama em si ali, mais para o final do vídeo, vamos lá. De volta ao Drácula histórico, né, o Vlad III, o Vlad Empalador, enfim. Aqui você vai ler sobre como ele se opôs ao Império Otomano. Ele acaba sendo morto pelos turcos em uma batalha, seu corpo é decapitado e apenas a cabeça é levada a Constantinopla, né, a pedido do sultão. É dito que sua cabeça ficou lá exposta, né, em uma estaca ali por anos e anos, enfim. Mas vamos com calma, porque se a gente ler apenas essa história aí, por esta ótica do cara que se opôs ao Império Otomano, talvez você pense que, né, Vlad III foi, na verdade, um grande herói. Que é como os russos veem o Drácula, olha que interessante. Mas então, também é dito aqui neste livro que como comandante de seu exército, ele era um grande sádico, que adorava empalar pessoas. Então, assim, toda vez que você assistir a um filme em que você vira ali pessoas sendo empaladas, geralmente você vai ver aquela pessoa, né, recebendo uma estaca ali pela coluna, atravessando a barriga da pessoa e tudo mais. Mas empalamento não é isso não, tá? Tô rindo de nervoso, vocês vão me dar licença aí, eu preciso explicar o empalamento. Gente, o empalamento é feito com uma estaca gigantesca sendo introduzida, você já entendeu onde, tá? E aí a pessoa meio que em pé vai escorregando por aquela estaca. Esta é a morte por empalamento. Era nisso que nosso amigo Vlad III era especialista. E aí, como eu disse pra vocês, contam-se diversas histórias aqui do Vlad que foram coletadas aí nesses países do leste europeu até a Rússia também, então. Uma dessas histórias vai dar conta de que o Drácula gostava, apreciava fazer uma boa refeição logo após uma batalha. Então, assim, essa refeição tinha de ser feita no campo de batalha. Aliás, não só logo após a batalha, não. Alguns dias depois também as refeições continuavam sendo feitas ali no meio do campo de batalha. Em meio aos corpos se putrefazendo ali em suas estacas, né, os corpinhos todos empaladinhos, então. Vai imaginando isso daí. Até que chega um dia em que um dos soldados cria coragem, vira pra ele e diz assim, Então, o cheiro tá meio estranho aqui pra gente fazer uma refeição, veja bem. Imagine você aí fazer uma refeição em um lugar como esse. Bem, a questão é que nosso amigo Drácula, aparentemente, vai virar pra este cara e vai dizer Ah, é? Vou resolver seu problema. E faz o quê? Empala o soldado do seu próprio exército, que apenas reclamou do cheiro, né, e deixa o cara ali agonizando enquanto ele e os demais soldados terminam sua refeição. Então, veja bem, essa é a parte histórica aqui do livro, que me parece a mais interessante. Mas nós temos também aquela mistura com as lendas, né? E aí, em uma das últimas cartas deixadas por este professor, ele vai contar sobre um amigo dele, também historiador, também estudioso ali da mesma universidade, que está crente que vampiros existem de verdade. E que muito provavelmente ele tenha sido mordido por um desses vampiros, mesmo porque ele tem as marcas no pescoço para provar. Num primeiro momento, esse professor, que na época era apenas um estudante ainda, esse cara vai achar que o amigo está ficando louco. Mas vários eventos acontecerão aí nesse meio tempo que vão fazer com que esse professor realmente acredite que vampiros estão por aí. Mas a grande questão aqui neste livro é que esses historiadores, em diferentes linhas narrativas, todos eles pesquisando sobre essa figura sinistra, vão chegar ao mesmo beco sem saída, chamado, ora, e se Drácula estiver realmente vivo ainda nos dias de hoje. Como dias de hoje, entenda, anos 30, anos 50, anos 70. Então eles também precisam descobrir onde fica a tumba do Drácula. E onde é que sua cabeça foi enterrada também, veja bem. Então, de novo, aqui neste livro você tem três gerações diferentes empreendendo uma busca minuciosa pelo túmulo do Drácula. E, consequentemente, pelo Drácula nos dias de hoje. Então, conforme eles precisam se movimentar por esses países do leste europeu, este livro aqui vai se tornando um grande livro de aventura também. Eles precisam passar por todos aqueles países onde Vlad III teria passado. O curioso é que esses historiadores vão conseguir transitar tranquilamente por esses países do leste europeu. E aqui a gente está falando da época da Cortina de Ferro, estamos falando da Guerra Fria, enfim. Eles conseguem transitar por esses países, conseguem conversar com historiadores locais, que também têm muito conhecimento ao respeito desta lenda, ou desta figura histórica, e também conseguem consultar as bibliotecas que trazem muitos dos documentos da época do Vlad III. Então, como eles conseguem transitar tranquilamente por esses lugares todos, eles começam a desconfiar do motivo pelo qual eles estejam recebendo um passe livre, digamos. E aí a questão é a seguinte, eles se pegam pensando que talvez exista um interesse muito grande em que eles descubram se Drácula realmente ainda está vivo. E não só isso, hein? Porque atrelado ao encontrar o Drácula vivo, estaria a ideia de entender como foi que ele conseguiu sua longevidade. Para você ver para onde é que este livro vai, olha só, tem um momento ali na página 534 desta edição, este livro já teve edição aqui no Brasil, viu, pessoal? A capinha é essa que vocês estão vendo aí do lado, vocês vão encontrar este livro tranquilamente aí em Cebos. Já fazia um tempinho que eu tinha edição em inglês aqui em casa, né, o original, então eu li por aqui mesmo, mas este livro já está sem edição recente por aqui há muitos anos. Este livro saía pela soma de letras, tá? Mas então, ali pela página 534, você tem os historiadores dessa época conversando sobre isso aqui, olha só. I wonder if destroying him would make that much difference in the future. Então, será que faria realmente grande diferença no futuro, destruindo Drácula de vez? E aí ela continuou, ó. Think of what Stalin did to his people and Hitler. Então, essas duas figuras históricas aqui, olha só, o que foi que eles fizeram com o seu povo, não é mesmo? They did not need to live 500 years to accomplish these horrors. Então, eles não precisaram viver 500 anos para conseguir esses fatos tenebrosos, né? Essa matança de seu próprio povo e de quem eles consideravam seus inimigos, não é mesmo? A historiadora aqui dessa época vai dizer o seguinte, So, the strange thing, you know, is that Stalin openly admired Ivan the Terrible. Então, o Stalin admirava abertamente Ivan o Terrível. Olha o nome! Deste imperador ruxizar, né? Ou zar, como preferir. Two leaders who were willing to crush and kill their own people. Então, olha só, esses dois líderes, Stalin e Ivan o Terrível, né? Não tinham problema nenhum em perseguir e matar seu próprio povo. Olha só. To do anything necessary, fazer o que for necessário, in order to consolidate their power, né? Pra consolidar o poder mesmo. And whom do you think Ivan the Terrible admired? Olha essa viradinha aqui, hein? Quem era admirado por Ivan o Terrível? Isso mesmo. Drácula. Vlad III, na verdade. Pois então. Aí, olha essa pergunta aqui que eles levantam. Can you imagine a world in which Stalin could live for 500 years? E aí, eles ficam, assim, meio chocados, imaginando o que aconteceria se Stalin vivesse 500 anos. Fica um climão aqui, aí o livro já segue aí em outra cena, seguindo outro núcleo de personagens. Então, você tá vendo? É um livro legal, né? Tem histórias interessantes aqui. As inserções históricas são bem interessantes mesmo. Mas tem algo aqui que não dá liga. O drama pessoal da família, do historiador e sua filha ali, a mãe desaparecida, é das coisas mais chatas que você vai ler na sua vida. As cartas dessa mãe desaparecida pra filha são, assim, de revirar os olhos. E daqui pra frente, neste vídeo, pessoal, vou comentar os desdobramentos da trama. Ou seja, pra muitos de vocês, vou dar spoilers. Então, continue vendo este vídeo por sua conta e risco, hein? Pois bem. A segunda geração encontra o professor. Lembra aquele professor que sumiu? Enfim, então. Eles vão encontrar este professor em uma tumba que eles acham que era do Drácula, né? Uma das grandes buscas aqui neste livro é pelo túmulo do Drácula. E quando eles encontram um que eles realmente acham que é o túmulo dele, ao abrir, tá lá o professor. Só lembrando que ele é encontrado durante o dia. Ou seja, ao abrir ali aquela tumba, eles descobrem que aquele professor também foi transformado em vampiro. Pelo Dráculão em pessoa mesmo. Que sim, está vivo. Afinal de contas, ele não precisava exatamente de um corpo humano pra continuar existindo. Você se lembra de que ele também é uma névoa e que ele pode se transformar em outros bichinhos? Então, mas hoje em dia ele tá por aí com seu corpite humano. Deu um trabalhão recuperar esta cabeça, veja bem. Mas a parte que realmente me incomodou aqui neste livro, pessoal, foi o motivo dele ter deixado estes livros misteriosos para os historiadores. Então, vamos lá. Tem um aspecto do Drácula do Bram Stoker que passa meio despercebido aí por leitores. Principalmente pelos leitores que só viram filme. Se é que você me entende. Que é o fato de Drácula ser um erudito. Ele tem uma vasta coleção de livros e manuscritos, né? Quando o Jonathan Hacker entra no castelo do Drácula no começo daquele livro, ele vai notar que os livros que estão para fora das estantes, né? São ali livros sobre a Inglaterra. E ele nota que o Drácula estava estudando a Inglaterra em todos os aspectos possíveis. Só um exemplo. O Drácula histórico, né? O Vlad III teria coletado ali diversos manuscritos sobre empalamento. Aparentemente, esse era um objeto de estudo muito importante para... Bem, este Drácula, da Elisabeth Kostova, que precisava de um historiador para catalogar sua biblioteca. É isso, Brasil. Drácula está precisando de um bibliotecário. Quase 700 páginas de livro, ó, para isso. E no meio disso tudo, esse mundaréu de cartas aqui que... Sério, para que tudo isso? E as coincidências? Ó, tem vários deuses ex-máquina aqui neste livro. Olha só. Mil coincidências acontecerão ao longo dessa narrativa, nas três linhas temporais. Todas as pessoas que esses historiadores encontram pelo caminho, eles tropeçam em alguém na rua, pif! É um historiador também. Muito interessado na história de Vlad III. Todo mundo que esses historiadores encontram pelo caminho são historiadores muito interessados aí no Drácula histórico ou no Drácula lenda aí, nessas lendas de vampiros do leste europeu, na Transilvânia, na Romênia contra o Império Otomano. É muito bom. Eles encontram todas as pistas que eles precisam ali mesmo. On the go! Outra coisa esquisita aqui neste livro também é essa menina de 16 anos, que num dado momento é simplesmente deixada pelo pai com estranhos. Eles estão fazendo uma dessas visitas aí de, sei lá, o pai tá precisando visitar uns sítios arqueológicos, aí leva a filha junto, aí eles são recebidos por uma família. O pai mais ou menos conhece essa família, mas não interessa, em um dado momento este pai precisa se ausentar e a menina vai ser deixada ali naquela casa de estranhos. E aí o filho desta casa vai se incumbir, né, vai ser incumbido, na verdade, de cuidar da menina e levá-la de volta pra casa. De novo, essa menina tem 16 anos. Nós estamos falando de um romance escrito em 2005. Então, aquele mundaréu de livros YA em que adolescentes, ao fazer 16 anos, começam ali a salvar o mundo de monstros e governos opressores. Então, essa onda ainda não tinha chegado. De novo, essa menina tem 16 anos. E quem é que mata o Drácula? É isso mesmo. Você acertou. Então, é isso, gente. O Drácula estava só precisando de um historiador, né, pra catalogar sua biblioteca. Por isso, no século XX, ele está aqui, ó, tacando o terror, novamente, deixando livrinhos que, sei lá, ele mesmo encadernava, né, não tinha nada pra fazer, não é mesmo? Ah, gente, não sei se deu pra vocês perceberem pela minha fala que existe, sim, muita coisa interessante aqui neste livro. Mas pra você chegar a essas partes interessantes, que realmente fazem essa leitura aqui valer a pena, você vai precisar de lã. Você vai precisar ler umas cartas aí que você vai ficar se perguntando por que eu tô lendo isso. Você vai precisar fazer visitas a alguns parentes aqui dessas pessoas ao longo do caminho, que são totalmente desnecessárias. Você vai encontrar 500 personagens aqui que vão simplesmente passar por esses historiadores e que não vão acrescentar praticamente nada à história. São figuras que, puff, aparecem ali num determinado momento pra abrir uma biblioteca pra eles ou pra mostrar um pergambi... Sabe esse tipo de coisa? Dá um trabalhão na nada. Nossa, são três gerações de pessoas fazendo ali uma corrida maluca pelo leste europeu buscando informações a respeito desta figura pra que no final você descubra que eles só queriam um bibliotecário. Sei lá, gente, mas pelo menos este aqui é um livro interessante pra você ver como histórias consagradas podem ser recontadas de um modo novo. Quem imaginaria que aquele Drácula do Bram Stoker estaria preocupado em montar uma super biblioteca? Ele passou 500 anos coletando o livro, hein? E nós temos um capítulo final ali que acontece no início dos anos 2000 e que vai gerar dúvida, hein? Não só gera dúvida, como abre a possibilidade de uma continuação, que é uma coisa que não surgiu. Olha só, este livro é de 2005. A autora já publicou outros romances depois deste aqui mas não publicou uma continuação de O Historiador. Então, sim, você tem aqui um livro que é um stand-alone, né? Ele é um livro único. Mas é isso, pessoal. Se você está interessado na parte histórica aqui envolvendo o Vlad III e tudo mais acho que vale bem a pena a leitura. Descontando as cartas, este é um romance bem escrito você tem aqueles cliffhangers, né? O término de um capítulo é sempre um gancho imenso para o próximo mas aí no próximo ela volta no tempo para contar sobre o que estava acontecendo lá na outra linha narrativa. Então, assim, pode ser uma leitura muito cansativa se você fizer de forma muito espaçada. Agora, se você pegar este livro para ler como um Dan Brown, por exemplo em que você tem ali aquele mistério a ser resolvido e você tem pessoas que lidam com o mundo das artes, né? Que estudam, né? E que são especialistas também naquilo tudo. Bom, não há nada de inovador aqui neste livro é isso que eu quero dizer. A gente já leu outros livros de mistério com pano de fundo histórico que funcionaram muito bem também. Obrigada. Por conta dessa busca por um livro esquisito e tudo mais, informações sobre aquele livro este livro aqui também me lembrou o Clube Dumas que é um livro que eu acho maravilhoso. Mas o Clube Dumas não tem um diabo ali no final querendo, né, montar uma biblioteca. Clube Dumas é outro livro que você só encontra em Cebos hoje em dia. Boa sorte, aí é um livraço. Tem vídeo aqui no canal. É lógico que livro nunca é unanimidade e vai aparecer um monte de gente nos comentários dizendo Ah, eu li o Clube Dumas e achei ruimzão. Paciência, meus amigos. Eu li o Historiador e achei mais ou menos. De qualquer forma, se este vídeo te suscitou a vontade de conhecer este livro Esse é um livro que ficou muito famoso quando ele saiu aqui no Brasil. É capaz de você ter este livro perdido aí no meio dos seus ou, sei lá, de repente no meio dos livros dos seus pais este aqui tá lá no meio também porque realmente ele ficou muito famosão. Então vale a busca no Cebo. Pra quem lê em inglês eu vou deixar o link pra esta edição na descrição do vídeo. E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal já deixo aqui meu muito obrigado de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E aí A gente se vê nos próximos vídeos do canal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. E aí E aí A gente se vê nos próximos vídeos do canal. E aí E aí E aí E aí E aí